O Governo elegeu o tema da igualdade de género, a igualdade entre mulheres e homens, para a reunião da Concertação Social, de 17 de abril. Ficou claro que o documento apresentado pelo Governo é um diagnóstico da situação atual, que de facto não aponta para maior igualdade, mas de desigualdades, não de igualdades salariais, mas de desigualdades cada vez maiores e discriminações salariais, ou seja, para a igualdade de mulheres, o documento apresentado é um diagnóstico que resulta das políticas que têm sido implementadas. As associações patronais falaram por uma única voz, dizendo que isso da igualdade é um custo para as empresas, nem pensaram, e a CGTP assumiu as suas propostas, valorizou o trabalho que tem desenvolvido e acima de tudo demonstrou que não pode haver, ou que a igualdade entre mulheres e homens tem que ser compatível com a imprimido de igualdade e não com precariedade, com baixos salários, com ataque à contratação deletiva, ou seja, para haver igualdade tem que haver uma mudança política, porque não pode haver igualdade com estas desigualdades e discriminações que ainda existem. Por isso vamos continuar a batalhar pelas nossas propostas, porque é através destas mudanças que nós conseguiremos a igualdade entre mulheres e homens.